Obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo. Eu vou tentar explicar muito devagar. Os senhores não poupam nada 250 milhões em renegociações. Os senhores aumentam 10 milhões os encargos em 2013 em relação ao que estava previsto há um ano atrás e 140 milhões no próximo ano. Encargos brutos não dizem nada aos contribuintes, porque os contribuintes pagam impostos em função dos encargos líquidos das PPPs. Como os senhores também retiraram receitas do âmbito das parcerias, está no vosso Orçamento de Estado de 2013, não é nenhum documento do PS, nem nenhuma consultora. O vosso Orçamento de 2013, comparado com o 2012, para o ano de 2013 tem lá mais 10 milhões de encargos líquidos. Isso quer dizer que os portugueses pagam mais 10 milhões de impostos e mais 140 milhões para o ano, fruto das vossas renegociações, que aliás são seletivas. A nossa proposta é para todos. Vocês, para já, têm renegociado só na área rodoviária e só algumas. Podiam explicar porque é que não renegociam as parcerias com maiores receitas. Nós propomos uma taxa para todas as parcerias, não apenas rodoviárias, que dará uma receita de pelo menos 120 milhões. Captura toda a receita acima da TIR contratada do caso base, o que quer dizer que não tem a implicação da cláusula fiscal, só aciona abaixo do caso base. E também vamos aos financiadores das concessões pedir um esforço. Com esse esforço, podíamos impedir a contribuição sobre o subsídio doença ou sobre o subsídio desemprego. Era meio milhão de portugueses por mês que não pagava 5% ou 6% sobre as suas prestações sociais. Vocês não querem, preferem renegociar aumentando encargos para os contribuintes. Denunciamos aqui a vossa incapacidade de renegociação e, sobretudo, andaram a dizer o Partido Socialista que apresenta essa dita taxa sobre as PPPs. Apresentámos. Apresentaram alguma melhoria. Aprovaram a nossa proposta. Zero. Chumbaram a proposta do PS. Chumbaram a proposta do PS. E a vossa estratégia só aumentou os encargos das PPPs neste ano e no próximo. Esse é o resultado da vossa governação da propaganda em matéria de PPPs.